Fala galera, tamo de volta aqui no canal no GTA 5 Online e hoje galera estou novamente aqui no GTA 5 galera pra trazer o de sua mãe Mais uma corridinha pra vocês galera e tenho aqui hoje Um mega espiral de cones galera É muito diferenciado galera, espero que vocês gostem Deixa aqui o like aqui embaixo, corrida de quem? Não sei Do mestre CCC galera, vigilante, o wall é um espiral bem fininho É isso mesmo De cones galera Fala o que você quer de uma vez caralho Aqui tem coragem Aquele laicão, aquele inscrito, então mano, vamos embrasar galera 2, 1 e só pimbada violenta fio, vamos lá galerinha Bora caralho Corrida de uma volta só Mas é burro Tá, porque são quase 9 quilômetros É, parada chata E eu acho que esse espiralzinho ele é bem complicado, então galera Aquele laicão aqui embaixo, parte moleque Vamos, opa, olha a curvinha, beleza Capivara Foi filhote, vamos lá Ahn, galera Vá merda Você vai morrer Deixa aquele laicão aqui embaixo, beleza Esse espiralzinho eu acho que, cara, não sei se eu vou conseguir fazer ele de primeira Que eu achei ele bem complicadinho, cara É mentira Ah, lembrando galera Essas aqui são as corridas novas das transformações, tá Só que são feitas pelos criadores, galera Então, já sentiu a pressão, né Exatamente Opa, peraí Nossa, mudou pra esse carro aqui, bicho Eita, porra Mudou pra esse carro aqui, bicho Beleza, então vamos lá Eu nem sei que carro que é esse Mas eu vou no fluxo, fio Vou embrasando Eita Eita, moleque Ah, mano Ele é bem de buenas, cara Eu achei que ele é mais fineco Nossa, mano Pegou um batimóvel, fio Caraca, fio O batimóvel é como? É brabo, moleque Matador de onça, né Batimóvel é brabo, fio Ah, ele tem turbo também Não tava sabendo disso Eu também Não estava sabendo disso Beleza Pimba Mas é bonitão, hein Que isso Que carro bonito esse aqui, hein Caraca Gostei, hein, filho Ai, que delícia Beleza, freou Nossa, mano Mas esse carro aqui Eita O cara ficou em duas rodas aí, bicho Olha a curvinha Nossa, gostei, bicho Gostei dessa minha curva aqui, moleque Só que eu tenho que me tocar Porque eu tenho que colocar o nitro aqui também, né, bicho Senão eu vou ficar pra trás, mano Vamos lá, galera Vamos lá Aquele laicão Porra, bota o nitro, caramba Tava cheio aí, pô Ai Opa, eu tenho que ir de novo, né Caraca, moleque Que eu vi o cara freando Nossa, mano Quase que ele me meteu uma trollada linda Quase que ele me meteu uma trollada muito linda em mim Ai, perdi força Beleza, restaurei Opa Ah, tá, restaura Caraca, mano Tô viajando aqui, velho Você vai morrer Tomar no cu Vamos lá, galera Eu tenho que dar uma viradisca pro lado Porque é o espiralzinho Pouquinho pra direita ou esquerda Não sei Tá, beleza Tem que pegar Ah, mano Já tem aquele negocinho pra colocar o nitro E ir no fluxo, velho Mas Porra Tá como isso aqui? Tá uma merda, bicho Tá uma merda Tá uma merda, bicho Porra Beleza Fui, então Fui Ah, moleque Boa, mano Aí sim, ó Ai, não, não, não Peraí Ai, merda Caralho, mano Esse carro aqui Caraca É muito Muito estranho de virar ele, velho É verdade Tá, peraí Vou botar aqui o nitro, ó Ah, moleque Nossa, mano Aí Eu Puta que pariu, velho Caminhão bombeiro Cara, que você se foda Que isso, moleque Essas correntes aqui mesmo Caraca, moleque Beleza Eu troco aqui Ai Nossa, velho Mas não consegue, né, Moisés Minha nossa Olha isso, galera Caraca, bicho Meu Deus do céu, mano Tombou tudo aqui O bagulho, velho Que isso, mano Tô em terceiro aqui, bicho Ah, mano Terceiro, cara Mas não consegue, né, Moisés Não consegue, né Vamos lá, beleza Trocou aqui Pegamos Nossa, moleque Pegamos o zirão da massa, bicho Pegamos o zirão da massa Olha aqui Que nós pegamos, moleque Pegamos então Caça Eu sei lá, porra Aí sim, mano Beleza Tocou aqui pro lado Show de bola, moleque Esse aqui é rapidinho, hein Gostei Esse aqui é rapidinho Ó Fazer rasante Fazer rasante Opa, pra onde é que eu tenho que ir Meu Deus do céu Ih Não tô entendendo Pra onde que eu tenho que ir Eu não consegui identificar Pra onde é que eu tenho que ir, moleque Mano Eu tenho que fazer É sério que eu tenho que fazer o vauride, velho Caraca, mano Isso não é verdade, né Eu tenho que Caralho, mano Onde é que eu tenho que ir Será que eu tenho que fazer o vauride, velho É sério isso Mano Não tô entendendo, cara Que isso Onde é que a gente Cara, onde é que a gente vai Ah, mano Tem que fazer o vauride Com o jato, mano Peraí 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 Que o bagulho Então tem que tá no chão, fi O bagulho tem que tá no chão, moleque Ah, tomar banho, fi Onde é que tá essa bosta, mano Que isso, cara Onde é que tá Mano Eu não tô entendendo isso aqui, cara Galera Tem que fazer o vauride mesmo, mano Tem que fazer a porra do vauride Minha Nossa Isso aqui vai ser como? Caraca, mano Isso aqui é difícil, velho Caraca, moleque Eu não faço nem de onde é que tá esse checkpoint Ah, mano Tá aqui no chão Beleza Peraí Deixa eu virar a volta, mano Eu quero pegar de... Nossa Dá um pau nesse CCC, mano Não explode Pelo amor de Deus Pega aqui Beleza, mano Peguei Troca aqui E pega a porra do checkpoint Moleque Eu nunca vou conseguir fazer aquele vauride Eu nunca fiz isso Que isso Vauride de jato, velho É sério isso? Caraca, mano Essa aqui é super nova, mano Essa é super nova pra mim, cara Nunca tinha visto uma coisa dessa Tá, trocou de carro Beleza Pegamos o que, então? Ah, o Voltic Beleza, então Vamos lá Voltic, Voltic Pimba Olha, com certeza Eu acho que a galera Roubou, cara Porque Que isso, mano É muito foda fazer o vauride de jato, cara E só se eu estiver muito louco, cara Mas tinha que fazer o vauride de jato, mano Beleza, moleque Peguei o zirão da massa E No chão, tranquilo Galera, recuperei minha posição aqui Terceira colocação, galera Muito bom Muito inovador O Espiral de jato, cara Sensacional, galera Então deixa aquele likeão Se inscrevam no canal, galera E até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau